E ae galerinha, beleza? Jatane aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um Divulgando Servidor. Bom pessoal, esse servidor hoje que eu trago pra vocês é Skarras, Full PvP, Skyblock e Survival, tá galera? Um servidor com vários minigames, é um servidor que ele não tem muito lag, então é um servidor bem legal pra vocês darem uma olhada, beleza? E vocês jogarem aí. Lembrando que é pro Minecraft Pirata e Original, tá ok? A partir das seções 1.7, beleza? Então, vou deixar o IP na descrição pra vocês darem aquela olhadinha, tá? E é que vocês vêm aqui e vêm olhando Skyblock, Full PvP, vocês entram aqui pelos portais e tal. E lá você vai tá dentro, tá? Tá, 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 vamos lá galera, rapidinho, mas eu só vou diminuir isso aqui, beleza, né? Aqui tem o Full PvP e tal, nós vamos vim aqui. Aqui vai também ter um parco bem legal, galera, pra vocês irem lá, caso vocês queiram dar uma jogadinha aqui, ó só. Eita, é, já vai, né? Jatane, vamos lá, vamos subir aqui, vocês podem ver, ó. Precisa de Speed, né? Pra poder pular. Tá, boa, 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 ó. Vocês saem pulando aqui, opa, mitei, hein? Cheguei até aqui, mitei, pra mim é um mito, tá ligado? Ah, e tem os outros minigames, aí vocês vão entrando no portal, beleza? E vocês vão jogando aí, ah, servidor bem legal, vocês podem ver que não tá muito lag e tal. O lag é mais no computador. Ah, mas beleza, vamos aqui, entrando nesse cara, agora eu vou finalizar pra vocês, vocês entram aqui, espera e é teletransportado lá para o, ah, pro lobby do, lobby não, pra um, pro mapa, né? Aí deu uma lagada aqui, uma bugadinha legal, mas de boa, né? Beleza, deslagou. E aqui, ó, você tem essa bússola aqui com o join game, pra você sair do game. Ah, e aí, vocês vêm aqui, ó, saem aqui rapidão, nessa passarelazinha e vocês entram aqui na sala. Beleza, num, bem legal, né? Olha aqui, eu tenho as salinhas, eu tenho aqui uma sala, pra galera jogar. Caraca, velho, o nome é Tower, tá ligado, da sala. Que top, velho. Se o Tower tiver vendo o vídeo, deixa o like, né? Mas, galera, esse é o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, 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 se inscreve no nosso canal. Beijo, o vídeo é pequeno, porque eu tenho que postar o vídeo ainda hoje, beleza? Tô gravando aqui, em cima da hora já. E aí, galera, valeu, falou e fui! Deixa o seu like!